Olá pessoal! Então estamos aqui para mostrar para vocês uma coisa linda que tivemos que comprar, na verdade foi essa. Meu pai comprou porque ele viu que nós estávamos precisando, aí nós dois, eu e minha esposa nós vamos ajudar ele a pagar, não foi muito baratinho esse fogão, então nós vamos mostrar para vocês que coisa linda que nós compramos para a gente fazer as nossas receitas. Temos um fogão de cinco fogos, no final do vídeo eu vou colocar para vocês aí o que eu fiz. Forrei com alumínio tudo direitinho, é um fogão de cinco bocas, o Electrolux, é o Celebrate, o modelo dele é o Celebrate desse fogão, cinco bocas, tem a tripla chama, aqui como vocês podem ver, eu vou acender aqui para vocês verem como está aqui o esquema, como é que ele está, ele está ótimo esse fogão, vocês vão ver agora, vou ligar essa boca aqui, olha pessoal, olha que chama ótima, linda essa chama pessoal, esse é só para panela de pressão grande, é, é ótima essa chama, ótima mesmo, sabe, e eu vou apresentar para vocês as outras chamas e as outras chamas também, essa aqui, olha, essa aqui, essa chama, é grande também, é grande também, viu pessoal, agora, a chama de trás, ótima também, essa é a mesma coisa da chama que nós tínhamos no outro fogão, então a gente não vai se perder muito, olha, é duas dessa, duas dessa e duas da outra menor, essa é a da frente, essa é a da frente, que é a menor, com a outra lá de trás do outro lado, tá bom, mas é ótima, é ótima essa chama, muito boa, e aqui que temos o forno, né pessoal, nosso forno, meu pai acabou de trazer a lâmpada aqui, olha, eu vou colocar, não vem com lâmpada, não vem com lâmpada, viu, mas foi fácil de achar, ela voltou, né, tem duas grades, desliza conforme você abre a tampa do forno, né, ela desliza, ela desliza, era do jeito que, vamos supor assim, ele comprou, mas quem escolheu foi nós, tá, nós fomos na loja e escolhemos, é, então, essa, então, nós vamos ajudar ele a apagar, ó, essa aqui é a proteção da lâmpada, depois que coloca a lâmpada, tem que colocar essa proteção aqui, ó, né, eu vou colocar a lâmpada, isso, é, para não respingar, a gordura de alguma coisa assada, a lâmpada dessa aqui, ó, pequenininha, pessoal, e eu vou colocar essa lâmpada agora, e ele vai colocar, e daqui a pouco a gente eu vou mostrar para vocês, né, depois eu vou mostrar para vocês, gente, voltamos para mostrar o resto do fogão, meu sobe tem ido buscar a lâmpada, e meu marido vai falar agora, é, então, pessoal, a gente, meu pai foi comprar a lâmpada, né, quem era eu, mas meu pai quis comprar, então, foi uma luta danada, pessoal, para colocar essa lâmpada aqui, eu não consegui, meu pai, que é profissional também não conseguiu, meu irmão veio e conseguiu colocar, olha lá, dá para ver, dá para ver aí? Uhum. Aí, pessoal, meu irmão veio e conseguiu colocar a lâmpada, né, agora está tudo certo, tudo ok, está tudo legal. Graças a Deus, porque falaram tanto desse fogão, né, amor? É, falaram muito mal desse fogão. Dessa marca a gente ficou com medo, mas está dando tudo certo. Bom, pessoal, esse aqui é o vidro que sai, né, para fazer a limpeza dele, entendeu? Esse aqui, esse vidro aqui, ele protege dessa parte, dessa tampa aqui, dessa parte frontal da tampa do forno, esquentar, e a tentura vai toda para esse vidro, entendeu? Esse vidro é tipo uma proteção também, para não esquentar a parte da frente, então, esse fogão modelo novo, mais novo de hoje em dia, vem com essa parte aqui, com esse vidro, né, aí para colocar, é assim, para tirar é o mesmo esquema, aperta aqui e segura para cima e puxa, aí tira o vidro, lava e depois é a mesma coisa, aperta, segura e puxa, sobe e coloca o vidro. É isso, a coisa linda está aqui, perfeitinho, vocês viram aí, está tudo ok, né, bem niveladozinho. Tentei que ver a nivelação dele também aí, pessoal, para não deixar de balançar muito, né. É isso, pessoal, que nós tinha para mostrar para vocês. Daqui a pouco nós vamos fazer um bolo com ele, né, amor? Nós vamos fazer um bolo delicioso nesse fogão, nesse forno. Para nós experimentarmos o forno. É, e nós vamos experimentar. E a gente já vai cozinhar nele. A gente já vai cozinhar nele, já vai fazer tudo nele agora, né. E a gente volta mais tarde, né, amor? Mais tarde nós voltamos para vocês. E a gente vai cozinhar nele, já vai cozinhar nele, já vai cozinhar nele. E aí E aí